e agora aqui ó eu passei toda a carne para uma frigideira olha só gente como diminuiu cozinhou ficou assim ó o temperinho coentro tudo aí ó e aqui ó eu coloquei mais um pouquinho de água para fazer um pirão o pirão gente é assim eu vou ensinar você fazer um pirão aqui agora pirão tem que fazer com a água fervendo o caldo né então coloquei mais um copo 200 ml de água aqui junto com essa gordura todo o tempero aí verifiquei se não tinha nenhum pedacinho de osso isso é importante enquanto isso essa carne vai ficar aqui com um pouquinho de gordura ela vai ficar esquentando aqui na chapa viu então aqui gente é só fazer assim ó é só pegar uma farinha boa começou a ferver aí ó você vai pôr na farinha e vai mexendo até dar o ponto de pouquinho em pouquinho a farinha nem por não põe muito de uma vez não esse aqui a gente foi pirão prontinho ó então vamos lá para o pirão aqui ó todos os temperos aqui coloquei mais um pouco de água aqui uma farinha boa farinha de mandioca boa mesmo então você vai pôr devagarinho aqui ó você vai pôr aqui um pouquinho só e vai mexendo não pôr muito não essa farinha tem que cozinhar esse aqui é o segredo do pirão aí você vai pôr devagarinho ó aí vai esperando porque no que tá fervendo vai escaldar o pirão ou a farinha e vai engrossando aí você vai deixar não deixe muito grosso não deixa um pouquinho fino porque quando for esfriando ele vai engrossando aí ó e você pôr muito aí você vai estragar o pirão porque não tem mais caldo né então vai pôr devagarinho aqui mexendo ó esperando aí ó você viu ó vai engrossando aí ó coloquei pouquíssima farinha e esse pirão vai ficar um pouco gordo né porque a galinha tava muito gorda agora eu vou acrescentando ver que é o que eu quero agora ó tá aqui ó bom que ele fique meio um do mesmo aí aí você viu que precisa lá um pouquinho de farinha aí se acrescenta mais aí mas de pouco a pouco prontinho ó olha aí ó não tá bem escaldado né a farinha escaldou então é assim que faz o interessante que você pode ver que a gordura ela separa um pouco do pirão Olha a gordura, olha, isso aqui é a gordura, ela separa, certo? Isso aqui é legal, ó. Você vê aqui, olha só a gordura que ficou aí, ó. Separou do caldo a gordura, viu? A farinha separou. Interessante, né? Olha só, meus amigos e minhas amigas. E aqui, ó, você vê que tá fervendo aí, ó. Bacana, hein? Então, ficamos por aqui com mais esse prato aí. Isso aí é uma delícia, gente. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, né? Compartilhar esse vídeo para os amigos. E é isso aí, um abração.